Pra quem fugiu até que eu ando bem Eu só esqueço as vezes onde guardei o olhar E amarro as memórias em um abraço dado no cobertor Há nada errado aqui, só um filho e eu Se for assim eu fico aqui Serei então os passos dos caminhos que caminhei Por onde andei e o que vivi Me lembrarei dos pés que andavam e agora paro pelo ar Sem ao menos saber quando vão se encontrar Então caí, descaminhei Por que parei de andar por onde andei? Eu procurei brigadas no alto mar Me afoguei rica Retorno triste ao meu lar Talvez seja a hora de mudar Sei que Deus tem algo para mim Mas sei que tenho que dar o meu melhor aqui Porque se não eu fico aqui Serei então os passos dos caminhos que caminhei Por onde andei e o que vivi Me lembrarei dos pés que andavam e agora paro pelo ar Sem ao menos saber quando vão se encontrar Então caí, descaminhei Por que parei de andar? Eu verei o teu sinal Em breve, breve, breve Eu verei o teu sinal Eu verei o teu sinal Eu verei o teu sinal Em breve, breve, breve Se for assim que eu fico aqui Serei então os passos dos caminhos que caminhei Por que parei de andar por onde andei? Por onde andei e o que vivi? Me lembrarei dos pés que andavam e agora paro pelo ar Sem ao menos saber quando vão se encontrar Então caí, descaminhei Por que parei de andar por onde andei? Eu verei o teu sinal Eu quero que parei de andar por onde andei Eu quero que parei de andar por onde andei